O que é que foi, vaqueiro? 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 Quando eu olhei para o lado, tem uma morena com um navateiro Quando eu olhei para a frente, o boi já tinha chegado primeiro O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? Eu estava correndo na pista, de repente foi zero, boi E depois da senha perdida, com o maior desespero A morena que eu olhei para ela chegou e me disse Que é isso, vaqueiro? Você estava tão perto do boi Quem deixou ele chegar primeiro? O louco do já ia dizer valeu, boi Mas isso, pois era o vaqueiro O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? Eu estava correndo na pista, de repente foi zero, boi O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? O que é que foi, vaqueiro? O que é que foi? Eu estava correndo na pista, de repente foi zero, boi Esse é o povo aqui Distribui, Dora Sousa, aquele abraço Eita menino, lembrando quem quiser comprar um copo do vaqueiro Procura produção, meu parceiro Anchieta Alves Do lado esquerdo aqui, viu? Apenas cinco reais Eita menino, isso aqui é pão vaqueiro Meu parceiro Gilberto, obrigado pelo convite, toda a sua família Lembrando que daqui a pouquinho Tem a Adriana Nogueira Dando continuidade a esse evento maravilhoso Quero agradecer a cada um de vocês Toda a turma boa do meu projeto Cada um agrovilha aí, viu? Um abraço a todos vocês E também a todas as pessoas que vêm de outras localidades Sentam-se abraçados em nome de Tá bom, Raqueiro? Aí eu tô só gravando tudo aí Junto e misturado com o vaqueiro Meu parceiro Gilberto, obrigado pelo convite Vamos trazer esse vinho aí pra essa galera maravilhosa aí Vamos botar pra levantar a poeira Que o negócio tá bom, viu? É o vento levantando a poeira e vocês fazendo, viu? Então o raqueiro vai jogar pisado aí XAMILI! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Patrôma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem florais? Eu olhei pra ela e respondei assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Patrôma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem Eu quero ver você cantar com o raqueiro assim Olha mamãe que é mamãe Olha imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Olha imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que feitão, vixe que invernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que feitão, vixe que invernão Vixe que bundão Ai meu Deus, que mulherão! Alô, as pés, eu adoro a turma do assentamento Juventude, turma boa do piseira que ele é mais Turma boa do assentamento, alegue aí Minha turma boa do meu soco frio Turma boa da casa nova e junto com o raqueiro Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Olha imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Olha imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisque e peitão, fisque e bonbão Fisque e bundão, fisque e mulherão Fisque e peitão, fisque e pernão Fisque e bundão, fisque e mulherão Olha aqui, fisque e peitão Um beijo que é pernão, um beijo que é bundão, um beijo que é mulherão Um beijo que é feitão, um beijo que é pernão, um beijo que é bundão Chama nosso ringue do roqueiro Alô, meu pastor, eu lembro do espetinho, aquele abraço, irmão Turma boa do pastel aí, junto com o roqueiro Querendo lembrar que dia 10 de novembro, é, dia 10 de novembro, é, o grande bigão O bigão do Zé Projeto, né, bigão show, 12 mil reais em premiação, viu Turma boa da Grovina 10, aquele abraço Bom, o roqueiro vai tá lá, marcando presença, junto com o paredão pé de show Chama nosso ringue do roqueiro Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá, você fica carente Eu te uso e te derrubo, vou ser titular Eu tinha um jeito, eu sei, doce meu coração Fosse um pouco mais de fete, não batesse muito forte Quando tem que ser de esquerda, enxergar se o sentimento Eu te confoquei, teóricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei, que só faz amor sem loja Eu quero te ver acordar, sem maquiagem Tchauê! Se o rio e eu quiser, trouxe meu coração Fosse um pouco mais de fete, não batesse muito forte Quando tem que ser de esquerda, enxergar se o sentimento E convocie, teóricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amor quer ser algo mais E como é que faz Quando o amor quer ser algo mais Mas do que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te reacordar de maquiagem Eita menina Pega o baixinho pro vaqueiro aí, vai, assim Mais ou menos assim, ó Minha mulher me deixou Com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Se ela volta, seu querido Viajou não sei pra onde Talvez foi só passear Se Deus quiser vai voltar Pra me tirar da agonia Me afogar em cerveja fria Pra me tirar da memória Do jeito que eu tô agora Se ela volta, seu querido Eu chamo o piseiro do vaqueiro Essa aqui é pros corações apaixonados Chama no swing do vaqueiro Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando seu rostinho Eu tô aqui Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando seu rostinho Eu prometo que eu vou te amar Mas quando seu rostinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito Só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito Do prazer e do cerveja O corujão mercado de bebida Espaço forte Espaço rico e jovem no vaqueiro Do pátio Orição É lá que é no mercado de bebida Pra cozida do vaqueiro Eu sei que você não ama mais ninguém Se não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Dá uma chance pra mim Meu bem me faz esse favor Investe em mim A força e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A força e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu mando o sozinho do vaqueiro Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Dá uma chance pra mim Meu bem me faz esse favor Investe em mim A força e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A força e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu não vejo de paz e feliz Vem, veste em mim A paz e tudo em mim Eu não vejo de paz e feliz Eu não vejo de paz e feliz Chama no sonho do aquele Eita menino Gente, quero chamar um rapaz aqui Que a organização da festa Perdeu pra dar umas passas aqui Pra ele cantar uma música aqui Chega aí, caba Rocha aí, viu? Falando melhor, Raqueiro Brasil sou eu Junho Viana aí Eu já entro sabendo Que você já tem outro na sua vida Já não dá confio Ficar com ele a noite vem Vem de dia Mas toda vez que você chega lá Não vai sabendo quando Páscoa pra voltar Porque você sabe quando chega lá Um beijo e um abraço Ele vai te reforçar Eu nem vou perguntar João, quem você quer ficar Se você já carregou Você tava lá Eu nem vou perguntar Quem é seu favorito Se você já não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar Com quem você quer ficar Se você já carregou Você tava lá Eu nem vou perguntar Quem é seu favorito Se você já não tava aqui comigo E toda vez que vem me procurar Já vai contando quando Páscoa pra voltar Porque você já carregou Se você já carregou Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se você disser não tava aqui comigo Quem quiser comprar o compenso analisado do roqueiro Jogou a produção cheia daqui do lado esquerdo do som, viu? Tchau, tchau! Corujão, mercado de bebida, espaço creche, espaço VIP Meu parceiro, missão, me alagrado, mercado de bebida Eu tô com o assinador do roqueiro, então é chão, favor! Entra, menino, vamos votar pro pisete do roqueiro aqui Então vamos assim com o roqueiro, senhor Meu gibão, velho e remendado De tanto que o rei rasgou Me faz lembrar do passado Do tempo do meu avô Em noventa e oito anos Veio um cristão desumano Partiu e deixou um pranto No peito tristeza e dor Já foi a melhor maneguia do teu coração Depois, virou minha melhor decepção Devia ter pensado antes De jogar uma vida por um lance Também que ainda tem coragem De perder outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil entender Que o anage sem repórter é repórter? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil entender Que o anage sem repórter é repórter? Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não suporta Já foi a melhor alegria do meu coração Depois, virou minha melhor decepção Devia ter pensado antes Devia ter pensado antes De jogar uma vida por um lance Também que ainda tem coragem De perder outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil entender Que o anage sem repórter é repórter? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil entender Que o anage sem repórter é repórter? Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não suporta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não suporta Cheguei a conclusão orders Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não suporta Cheguei a conclusão Que dor Cheguei a conclusão Cheguei a conclusão Tão Cheguei a conclusão Diogo É Emperor Na história A história Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi menino no meio, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o Zezinho, pele da cor do mercado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi menino no meio, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o Zezinho, pele da cor do mercado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão ao beira-mar Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Mas é que ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão ao beira-mar Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Em nome do regra, do capó de produção R.R. Mercado e bebida Oronete, patrocinadores exclusivos do Raqueira J.B. Dezac, meu parceiro Jorge Luiz, aquele abraço, irmão Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi menino no meio, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o Zezinho, pele da cor do mercado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi menino no meio, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o Zezinho, pele da cor do mercado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão ao beira-mar Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Mas é que ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão ao beira-mar Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Tchê! Olha o meu parceiro Gilberto e toda a sua família Obrigado pelo convite, junto me julgando com o Raquel Olha o meu parceiro da rede Aquele abraço, irmão Olha o meu parceiro, o povo, aquele abraço Porra pra ser boa tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando batalhar Porra pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O pare não tocando e nós botando batalhar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira vai subir Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O poeira vai subir A bota vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando na cara O rapaz é bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão vai subir Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira tá subindo Poeira, poeira, poeira Poeira, 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 o povo gosta do piseiro Poeira, poeira, o povo gosta do piseiro Poeira vai subir Chama o dançou e que tô aqui Chama o dançou e que tô aqui Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu, tá com morra, betão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu, tá com morra, betão no paredão Tica, tica, bom, tica, tica, bom no chão Chama o dançou e que tô aqui Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu, tá com morra, betão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu, tá com morra, betão no paredão Tica, 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 bom, tica, 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 bom no chão Tica, 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 bom, tica, 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 bom no chão Tica, 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 tica Jovem Ano Eu resolvi não mais te procurar Pois hoje não é meu dia de sol Eu fiz a foto no meu celular Hoje eu esqueci meu Deus que é o Meg Fodd E você me tirou do coração Eu não te terei do amor A cachaça não apaga A saudade da gente Amor E amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é E vai pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é E vai pra te esquecer Eu resolvi não mais te procurar Pois hoje não é meu dia de sol Eu fiz a foto no meu celular Eu disse que sim meu Deus que é o Meg Fodd E você me tirou do coração Eu não te terei do amor A cachaça não apaga A saudade da gente Amor E amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que foi pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é E vai pra te esquecer Levando que daqui é um pouquinho Dia a dia no Nogueira E continuando o PC Dessa galera maravilhosa Falou meu parceiro Gilberto Toda só aqui Obrigado pelo seu rito, irmão Eita menino Aqui é o Pão Roqueiro O swing aqui é pegado E aqui é pra levantar a poeira E assim até mais tarde O negócio aqui tá gostoso Onde é mais swing aí? Meu parceiro DJ Paulinho DJ Paulinho Bix Aquele abraço, irmão Juntamente, direto com o Roqueiro Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Falou meu parceiro João Pedro e José E naquele abraço, hein? Eu vou dizer agora O esquema com ele é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora O esquema com ele é rapariga É rapariga Olha aqui é rapariga Olha aqui é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora Eu vou dizer agora O esquema com ele é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora O esquema com ele é Minha mulher respeita A minha irmã, sou fã A minha rapariga Tchê, 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 tchê Minha mulher respeita A minha irmã, sou fã A minha rapariga Tchê, 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 tchê É rapariga É rapariga Olha aqui é rapariga Olha que é rapariga Alô meu parceiro da nova Deixe a boidora solta Junto de chorar com o Raquel Eita, menino, que o negócio tá gostoso Cadê o guido da minha Raquel? É o baile Chama do somente do Raquel A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O lembrado não importa, a gente chama na canhona O churram e a mel e a torta de ria que ganhou O novinha me escuta, sai logo Descentreza do mundo tá aqui no meu carvalho E vamo ali prazer amor Muita logo vai Vai ficando gravando no galop pelo papai E mota logo vai Vai ficando gravando no galop pelo papai Emmitsa logo vai, mota logo vai Tu vai ficando gravando no galop pelo papai E mota logo vai, mota logo vai Ele vai ficando gravando no galop pelo papai A vaquejada começou e o paredão tocando As vina tudo bem olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro dá pra louca, vai escolher quem vai pegar Dura idade não importa, a gente chama na canjota Poxa, o rabo e a boi passa, adivinha quem caiu Na vinha me escuta, sai lá desempressado E vamos ali fazer amor, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Vai passando e se seguindo lá, meu parceiro Isaac com o rabo aí Vamos misturar com o vaqueiro Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai, não tá logo, vai Eu vou tocar, meu forró, todo mundo dança, o chão levanta a mão Mas, meu forró, vou tocar, chama o danço do vingue do raqueiro Chama o danço do vingue do raqueiro Olha quem já acordiu, esse bancadão Vindo na memória e não vai sair, mas não é nosso vingue da guitarra, não tá claro, não tá bom E essa é beleza, um chuconói Eu vou tocar, meu forró, todo mundo dança, o chão levanta a mão Mas, meu forró, vou tocar Eu vou tocar, meu forró, todo mundo dança, o chão levanta a mão Mas, meu forró, vou tocar, chama o danço do vingue do raqueiro Chama o danço do vingue do raqueiro Me venena, não tem a pena, me mata envenenado Deixa eu beijar na sua boca pequena Linda morena, dois cabelos cacheados Esse roupinho que o seu corpinho usa Não me amusa, não me mate no pecado Seu corpo lindo e a sua sobrancelha Com mel de abelha, seu peixe é comparado Vamos trazer a sorteira do vaqueiro Eu quero ver levantar pro herói Tcham, 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 meu forró Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a novinha, desce com o bumbum no chão Convida a novinha, desce com o bumbum no chão Convida a novinha, desce com o bumbum no chão Não preste atenção, não vem a nu que eu vou dizer Não preste atenção, não vem a nu que eu vou falar Chama-nos do wing do rock Aí eu tinha um som gravando tudo Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a novinha, desce com o bumbum no chão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a novinha, desce com o bumbum no chão Preste atenção, não vem a nu que eu vou dizer Preste atenção, não vem a nu que eu vou falar Kika, Kika, Jô Olha aqui, Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 desce com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Olha aqui, Kika, Kika, desce com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika desce com o bumbum no chão Chama no swing do raqueiro Valeu meu projeto Brilho, valeu meu Marju Eto Toda sua família obrigado pelo convite Tamo junto e misturado com o raqueiro Queremos agradecer a cada um de vocês que tão marcando o presente Toma a voz do nosso patrocínio Falou minha galera, boa de Vitorino Aquele abraço aí junto e misturado com o raqueiro Chama, pá Chama no swing do raqueiro E olha ela, e olha ela Filhado e papazinho veio dançar na favela E olha ela, desmajando sedução E sentar sua remora pra curtir no paredão Ela bate, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo a favela no swing do raqueiro E olha ela, e olha ela E olha ela, filhado e papazinho veio dançar na favela E olha ela, e olha ela, veio dançar na favela E olha ela, veio banjando sedução E olha ela, e olha ela, e olha ela, e olha ela Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Música Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Olha o swing do vaque Música Eu disse calma a mão, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Ela me chamou e falou que gostou E quer tudo de novo Eu disse calma a mão, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor Música Isso aqui é porra que Tchau menino Queremos agradecer a cada um de vocês Que estão aqui marcando presença nesse evento maravilhoso É o Marcelo Gilberto, obrigado pelo convite irmão Toda a sua família É um prazer imenso fazer parte dessa festa mais uma vez Quero mandar um abraço aqui a todos os patrocinadores do Vaqueiro Lembrando que tem aí o Tom Soma gravando tudo aí né Lembrando que daqui a pouquinho tem Adriano Nogueira Dando continuar da pisada do Vaqueiro aí Vamos botar pra levantar a poeira aí que o negócio tá bom viu Chama-nos do Guilherme Olha meu parceiro Gilberto, obrigado pelo convite Vem vim, fica a vontade aqui é o interior Terra de venta e bonita o que tem seu valor Comigo não tem besteira a gente chama da pressão Que tem forró de verdade aumenta a som do paredão Vem vim, fica a vontade aqui é o interior Comigo não tem besteira a gente chama da pressão Que tem forró de verdade aumenta a som do paredão A galera do interior A galera do interior É foda, bora toma uma, bora beber, bora galera de interior É foda, eu sou do vaqueiro Que veio da roça, galera de interior É foda, bora toma uma, bora beber, bora Vem vim, fica a vontade aqui é o interior Terra de venta e bonita o que tem seu valor Comigo não tem besteira a gente chama da pressão Que tem forró de verdade aumenta a som do paredão Vem vim, fica a vontade aqui é o interior Terra de venta e bonita o que tem seu valor Comigo não tem besteira a gente chama da pressão Que tem forró de verdade aumenta a som do paredão A galera do interior É foda, eu sou do vaqueiro Que veio da roça A galera do interior É foda, bora toma uma, bora beber, bora A galera do interior É foda, eu sou do vaqueiro Que veio da roça A galera do interior É foda, bora toma uma, bora beber, bora R.R. Mercado de Bebida, patrocinador, exclusivo do RACAM J.P.T.Z.O. e o nome dele é Jorge Luiz Eu, pastor Felipe Santos, aluno de Ronda Struda Eu, pastor Silenção, J.P.Z.O. J.P.Z.O. J.P.Z.O.